O município de Pato Branco contabilizou neste ano 45 mil imóveis urbanos que deverão pagar IPTU, ano gerador de 2019. O reajuste, segundo a chefe de divisão de tributação da Prefeitura de Pato Branco, Júlio Rebonato, foi de 2,56%. De acordo com a variação da UFM, conforme disposto no Código Tributário do município, é uma média de três índices. Bem, como nos anos anteriores, há uma data para o pagamento único com desconto e de quanto será neste ano? Sim, o pagamento único ocorre até o dia 16 de março, a entrega está prevista para o dia 15 de fevereiro e o desconto será de 5% como nos anos anteriores. Em 2019, a previsão de arrecadação com o IPTU em Pato Branco foi de 22 milhões de reais, consolidando 18 milhões de reais. Neste ano, a previsão é de 25 milhões, um aumento de 3 milhões de reais. Os carnês são impressos por gráficas de fora do município porque os prestadores deste serviço em Pato Branco não demonstraram interesse na confecção. Este ano poderá ser o último em que a Prefeitura disponibilizará o carnê físico do IPTU. Com a extinção da impressão, a economia será de 26 mil reais com os custos de gráfica. Os carnês já podem ser baixados através do site www.prefeituradepatobranco.gov.br